Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é sentimentos. Se a pessoa tem sentimentos por você, gente? Vamos descobrir se essa pessoa tem sentimentos por você? Ou tá mentindo? Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Vamos descobrir se esse ser amado tem sentimentos por você. Mentaliza a pessoa que você gosta, traz pra mesa de jogo e vamos descobrir se essa pessoa tem sentimentos por você. Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Gratidão a todo mundo que faz do canal sucesso. Um canal com muita luz. Um canal aonde fazemos sempre o melhor pra vocês, tá bom? Quero lembrar vocês, ó, consultas particulares. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, tá pessoal? É especialidade, amarração amorosa, abertura de caminhos, vem que vem. Bom, compartilha esse vídeo, marque seus amigos e faça do canal Enigma do Oriente a sua casa, o seu lar, tá bom? Então, vamos descobrir se essa pessoa tem sentimentos por você. Você vai mentalizar a pessoa que você ama, a pessoa que você gosta e vamos descobrir se você desperta alguma coisa nessa pessoa, se ela tem algum tipo de sentimento por você. Deixe no comentário a cidade, o país, o estado que você tá falando. Qual entidade que você tem mais devoção, qual o santo. Fala pra mim o que te faz ter esperança na sua vida. Pedrinha branca, gente. Pra quem escolheu a opção número 1, se essa pessoa tem sentimentos por você. Canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Gratidão a todos vocês, muita luz, muita paz, muito sucesso. Que venha o mês de novembro em nossas vidas o mais rápido possível. Pra quem optou aqui pelo montinho número 1, vamos descobrir se essa pessoa tem sentimentos por você? Se a pessoa aqui, ó, do montinho número 1 tem sentimentos? Sim, tem sentimentos por você. É uma pessoa que ela deseja se comunicar com você. Veja essa pessoa se movimentando, tá? Essa pessoa gosta de provocar, te vigia bastante, tá? E essa pessoa é uma pessoa que ela estuda a oportunidade de ter um relacionamento com você. Eu vejo ela trabalhando, se dedicando pra isso. E essa pessoa vai superar qualquer obstáculo pra conseguir você. Você aí que está vendo esse vídeo. Essa pessoa quer ter um encontro íntimo com você. Você é o sonho da vida dessa pessoa. Essa pessoa tem muito amor por você, tá? Mas é uma pessoa que não fala nada. Aí trava tudo, né, gente? Tá tudo maravilhosamente, de repente vai e trava. Esse ser amado, ele oculta o que ele sente por você. Ou pra muitos é um relacionamento escondido, tá, gente? Olha que delícia. Essa pessoa é uma pessoa que tem sentimentos por você, mas oculta, tá? Pensa muito em você. Pra algumas pessoas aí, é uma pessoa que esconde esse relacionamento, alguma coisa aí na treta, né? Só vocês sabem. Encaixa no seu perfil. Essa pessoa gosta muito de você. Essa pessoa te ama, gente. Essa pessoa te ama. Tem muito desejo. E pra quem tá afastado, essa pessoa volta, tá? Pra quem não está afastado, continua curtindo o que tá bom demais. Essa pessoa tem muito desejo. Essa pessoa... Veja essa pessoa trazendo uma movimentação bem forte, tá? A tendência aqui é que vocês fiquem cada vez mais apaixonados. O desejo aumenta. Tem aqui a química na cama, é muito forte pra maioria das pessoas. Quem está separado, essa pessoa pensa demais em você. Quem está distante, no caso, né? Só que eu não vejo poucas pessoas distantes aqui. A maioria das pessoas está curtindo esse relacionamento. Só que essa pessoa, às vezes, fica fria e some do nada. Parece até que baixa o mister M nele, que ele some, mas depois aparece. Ele vem na maior vontade pro Vucu Vucu. Pra muitos é isso aí, gente. Mas tem amor, tem sentimentos aí. Só que é uma pessoa fria, uma pessoa que não fala de sentimentos. E pra muitos é uma pessoa que você tem ela escondidinha, pouca gente sabe, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Mas se mesmo assim não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Especialidade, amarração amorosa. Compartilhe o vídeo, marque seus amigos, tá? Compartilhe o vídeo no Facebook, no Instagram. Compartilhe aonde você quiser. Basta compartilhar. Vamos descobrir aqui se essa pessoa também sente amor por você. Sente... Sente... Que você é o caminho certo. Porém, porém... Ela se encontra desanimada. Se encontra arrependida. Essa pessoa fez caquinho. Alguma coisa errada ela fez com você. Está sofrendo. Está com dúvidas, entendeu? Está com desgosto. Está com medo de te perder. Tem uma paixão muito forte por você. Tem muitos sentimentos aqui. Eu vejo ela tomando iniciativa. Ela vai tomar iniciativa para tentar consertar aí algum erro que ela tenha feito. Ela está com muita coragem. E vejo ela agindo com muita justiça, com muita rapidez. Por quê? Gente, essa pessoa te deseja muito. Muito, muito, muito. E sente falta de você. Se a pessoa tinha um grande defeito dela, ela queria tudo do jeito dela. Só que essa pessoa agora está disposta a mudar isso. Está disposta a facilitar mais as coisas, a te ouvir mais. Nada que o gelo não resolva, né? Essa pessoa aí, eu vejo ela. Sem você, ela está carregando o mundo nas costas. O caminho dela está com muito espinho. E agora que vocês se afastaram, estão distantes, essa pessoa sabe que te ama, tá? Simples assim. Essa pessoa descobriu que te ama. Vejo uma reconciliação para a maioria das pessoas aqui. Essa pessoa vai te propor algum relacionamento sério, tá? Essa pessoa vem querendo propor alguma situação para vocês firmarem um compromisso aí, tá? Para a maioria das pessoas, reconciliação à vista. Essa pessoa vai querer uma grande virada na vida dela, tá bom? Ela pode ser mais velha que você na idade ou no pensamento. Essa pessoa, a ficha dela caiu. Tem sentimento por você. Parabéns aí para quem escolheu a opção número 2. E agora vamos aqui, ó, para a opção número 3. A pedrinha marrom. Essa pessoa tem sentimento por você. Vamos ver. Lembrando, não combinou com a sua realidade. Faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, tá bom? Vamos aqui. Canal Enigma do Oriente. Vamos aqui. Vamos descobrir se essa pessoa tem sentimentos por você. Para quem escolheu aqui, ó, presta atenção. Opção número 3. Se a pessoa tem sentimento por mim, Igor, sim. Ela tem outras opções, mas ela só pensa em você. Olha aqui, que bonitinho. Tem um garoto aqui do lado dela, mas ela tá pensando em você, tá vendo? Tá ignorando. Que isso, hein? Essa pessoa pensa demais em você. Eu vejo essa pessoa querendo ter uma estabilidade, querendo trazer uma harmonia para a relação entre vocês. Essa pessoa pensa muito em te mandar uma mensagem positiva, dizendo que vai fazer o que você pediu. Essa pessoa tem amor, tá distante de você. Eu vejo ela disputando você, seja com quem for. Vai te dar uma estrutura, uma segurança, uma estabilidade forte, tá? Essa pessoa tá vindo para ficar na sua vida. Uma relação bem sólida, tá bom? Ela tá estudando, ela tá estudando, ela tá estudando para poder te dar um relacionamento onde vocês vão colher frutos, tá, gente? Se a pessoa quer uma estabilidade com você, eu vejo que ela não perdeu a esperança. Apesar de vocês estarem distantes, separados um do outro, essa pessoa vai lutar por você. E aqui, gente, é uma coisa concreta, é uma coisa para ter estabilidade. É um recomeço muito positivo. Saiam muitas cartas no naipe de ouro, pentáculos, né? Essa pessoa vai trabalhar duro para te dar o melhor, tá? Ela sabe que ela vai ter um momento de colheita com você, porque aqui tem sentimentos. Não consegue ficar mais distante de você, incomoda demais essa pessoa. Muitas pessoas estão distantes aí. Para quem nunca teve nada, você quer uma pessoa que ela tá terminando com alguém, tá? E essa pessoa vai sim vir na sua direção, porque ela tá começando a ver as suas qualidades. Para quem tem alguém que está distante, é a leitura que eu estou fazendo. Essa pessoa vai vir forte para disputar você, seja com quem for. E tem muita carta de estrutura, de estabilidade. Ou seja, eu vejo vocês tendo um relacionamento sério, tá, gente? Aqui, para a maioria das pessoas, é um relacionamento sério, porque essa pessoa sabe que você tem o seu valor e descobriu que você é uma pessoa que não se encontra em qualquer lugar. Bom, se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos ou desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Um abraço para todo mundo. Compartilhe esse vídeo. Um abraço para todo mundo.